Olá amigos bem-vindos canal programas sociais com vocês mais um vídeo aqui vamos falar sobre o bpc né então é beneficiários podem receber aí antecipadamente 600 reais esse assunto no canal se você não é inscrito se inscreva né se inscreva agora mesmo nós temos um vídeo que servirá para você ok gente obrigado a todos é você que é inscrito né compartilhe nossos vídeos continue aí compartilhando ok gente então o benefício de prestação continuada bpc é garantido por lei e na qual determina aí o salário mínimo mensal a pessoa com deficiência né a pessoa idosa com 65 anos ela tem o direito aí de se ingressar no bpc caso ela não tenha como se cuidar né se ela ela é indefesa ela não tem é vive estado de calamidade né tem seus 65 anos e apresenta também alguma deficiência então você pode aí com certeza e esse benefício ok dia 6 de maio gente foi estabelecida uma portaria que antecipa aí antecipa aí as regras né de antecipação do bpc então foi estabelecida novas regras de antecipação e a gente vai falar sobre isso aqui agora tá então gente você que é idoso acima de 65 anos e pessoas com deficiências que deram entrada no benefício assistencial que é o bpc junto ao nss mas que ainda não tiveram requerimento analisado poderão receber antecipadamente três parcelas de 600 reais tá é isso mesmo eu vou repetir aqui para vocês tá então se você é idoso de 65 anos tá e tem algum tipo de deficiência é vive aí estado de calamidade e deu entrada no benefício assistencial no bpc junto ao nss você deverá aí receber antecipadamente três parcelas de 600 reais tá caso seu benefício ainda não esteja analisado ok agora existe uma outra situação aqui caso avaliação do pedido de concessão do bpc ocorra antes do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial a antecipação será convertida em benefício ou até mesmo cancelada tá então caso convertida em benefício o requerente passará receber o valor de um salário mínimo que hoje é 1.045 reais ok isso é mensalmente né e receberá os valores retroativos da data em que requeriu o benefício né porém serão descontados os atrasados os valores recebidos a título de antecipação tá eu tenho um exemplo aqui se uma pessoa requeriu o bpc em janeiro e o mesmo foi concedido oficialmente em junho em ela recebeu antecipação de 600 reais em abril e maio dois meses de antecipação os atrasados que serão pagos referente ao mês de janeiro e maio terão o desconto dos 1.200 reais ok que ela já recebeu que havia recebido a título de antecipação ok para realizar o pagamento da antecipação o INSS ele vai irá considerar a inscrição no Cade Único e também a inscrição do CPF ok além disso para ter o direito à antecipação o requerente deverá se enquadrar nas regras de renda relacionada ao grupo familiar tá que podem ser até um quarto do salário mínimo por renda per capita por membro de família gente vale destacar que a antecipação do valor acima mencionado ela é encerrará aí tão logo então assim que a avaliação definitiva do bpc ela ocorrer então aí é cessado aí o benefício tá caso seja concedido o benefício de forma definitiva o requerente passará a receber o bpc no valor de um salário mínimo ok e se houver aí com comprovação de que o requerente não tinha direito ao benefício tá a princípio ele não será cobrado é na devolução aí do valor pago e mas se houver aí uma comprovação dizendo que ele né recebeu indevidamente ele será cobrado ok bom pessoal é isso nós temos aí o telefone 135 você consegue pegar algumas informações sobre esse assunto né você liga lá no no telefone do INSS e fala com a atendente ela vai te detalhar mais sobre o caso canal programas sociais com mais um vídeo informativo para você se não é inscrito se inscreva agora mesmo tenho vários vídeos aí um deles servirá para você ok eu sou Lopes estou finalizando aqui né obrigado a todos eu quero agradecer a cada um de vocês que né que entra aqui no canal que que estão aqui vendo as notícias tá fique com deus e até o próximo vídeo ok tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí